Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Daniela Tuleshova Tenho vários vídeos aqui com Daniela, se você ainda não assistiu os outros vídeos, convido você a visitar o nosso canal para assistir os outros vídeos de Daniela Tuleshova Nesse vídeo eu vou estar analisando ela fazendo couve de Adele, Satisfied to the Rain Ela é uma cantora incrível, para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal dela Portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações Mas antes de qualquer coisa se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo E vamos para o mais importante, vamos analisar Daniela Tuleshova Gente, olha, eu peço desculpa se ela apenas começou a cantar e eu já fiz essa pausa Mas eu preciso comentar como ela tem uma voz tão poderosa e é tão fascinante Como a voz dela tem destaque incrível Em várias músicas que ela grava e temos muitos vídeos da Daniela Tuleshova Portanto se você não assistiu, convido para assistir os outros vídeos que a gente tem dela Mas é incrível como a voz dela é poderosa, é fantástico Adoro os ornamentos vocais que ela insere nas interpretações dela O que faz com que ela coloque a personalidade dela como cantora E isso é extremamente importante Apesar de ela estar fazendo um cover de Adele É muito importante que ela não deixe a personalidade artística dela Ela tem que inserir, tem que introduzir isso Porque é algo que faz parte dela como artista, como uma cantora E ela é uma cantora fantástica E se tem uma coisa que eu estou achando muito interessante na produção dessa música É o reverb que foi inserido na voz dela O que faz com que ganhe uma atmosfera muito maior Destaca mais a voz dela E cria um efeito muito interessante Olha, ela faz um trabalho muito interessante com o uso do falsete Assim como a Adele Consegue perceber a textura que ela consegue colocar na voz dela Justamente pelo uso do falsete Porém, aqui a gente tem que entender que o falsete Ele está sendo utilizado como um ornamento vocal E fica muito bonito Faz com que a interpretação dela fique muito fantástica É incrível como ela consegue trabalhar com o falsete de uma maneira Perfeita, é perfeita A todo momento que ela insere o vibrato Ela sempre coloca um vibrato muito evidenciado E isso faz parte da personalidade dela como cantora E ela sempre deve estar inserindo a personalidade dela Ela sempre tem que evidenciar o talento dela como cantora E como ela trabalha com a Bajela E isso é chamamento importante Belte perfeito Projeção consistente da voz Ela sustenta a nota de uma maneira perfeita Ela é uma grande cantora Eu adoro analisar e ouvir Doneria Tuleshova Porque ela faz um trabalho maravilhoso com a voz dela Ela é uma grande intérprete E ela consegue inserir muito da personalidade dela Olha que lindo Que maravilhoso Ela está trabalhando com melisma Ela insere melismas muito rápidos O melisma sempre é um desenho de uma nota A gente não pode confundir o uso do melisma Com o uso do vibrato O vibrato é uma ondulação de voz Porém, quando ela insere o melisma Ela não ondula Ela desenha a nota É muito diferente E ela faz isso de uma maneira muito rápida Ela é muito habilidosa É muito interessante a gente perceber Como ela soa A voz dela passa um conforto É incrível O que eu quero dizer é que ela projeta a voz dela Ela com muita tranquilidade Ela não faz necessariamente muito esforço Para estar nesse uso prolongado da nota Nesse suporte de notas Ela está muito confortável fazendo isso E isso é perfeito É maravilhoso Ela não precisa fazer um uso muito extravasado da voz dela Para fazer isso Ela está em uma região de conforto E ela está trabalhando confortavelmente com a voz dela Isso é ideal para um cantor Ela tem uma voz relativamente pesada Uma voz muito madura E isso é muito interessante Porque ela consegue trabalhar Numa região média da voz Num trabalho de voz de máscara E é muito evidente Quando ela faz o uso de voz mista Na região de peito Com a região de máscara Que trabalho maravilhoso de Danelia Tuleshova Uma grande cantora Ela tem uma voz muito poderosa E é muito interessante a gente perceber Que ela insere muito da personalidade vocal dela Ela canta de uma maneira muito confortável Ela não faz muito esforço Para estar projetando a voz dela Que tem uma sonoridade incrível Ela consegue trabalhar com uma iguja De uma maneira muito confortável E é muito fácil para ela Poder transitar Entre esse belt E essa projeção Na região de máscara Incrível Fantástico É uma cantora Perfeita E sempre é muito prazeroso Ouvir Danelia cantando Ela é muito habilidosa E muito talentosa também Mas essa é a análise E reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análise De reações técnicas A Danelia Tuleshova Se inscreve no nosso canal Ativa a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau